Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre a importância e os benefícios da coleta seletiva do lixo. Sebrae realiza programa Varejo Mais em ação para micros e pequenas empresas de Arapongas. Também na cidade, Secretaria oferece curso de capacitação empresarial gratuito e também, parceria oferece destinação correta do óleo de cozinha usado aqui em Arapongas. Está começando pela TV Paraná, mais um TV Paraná Notícias. Em parceria com o programa Bom Negócio Paraná, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio aqui de Arapongas vai realizar um curso de capacitação empresarial gratuito. Os interessados terão a oportunidade de adquirir conhecimentos nas áreas de gestão comercial, gestão de pessoas, gestão de negócios, estratégica, licitações e gestão financeira. As inscrições devem ser feitas na Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira no horário das nove às onze da manhã e entre uma e cinco da tarde. As aulas terão início no dia vinte e três de julho às dezenove horas no Auditório Municipal. E com o objetivo de fortalecer as micros e pequenas empresas do comércio varejista, o Sebrae realiza aqui em Arapongas a partir do dia dezessete deste mês, o programa Varejo Mais em Ação. A programação inclui consultorias, capacitação em gestão, vendas, finanças e qualidade no atendimento. As inscrições são gratuitas. O Varejo Mais em Ação, ele vai ser desenvolvido aqui em Arapongas, a palestra de lançamento no dia dezessete do sete, às dezenove horas, no Auditório do CIMA, ali na Praça Júlio Junqueira. Esse, essa palestra, esse lançamento do varejo. É para explicar como vai ser desenvolvido o varejo em Arapongas. Ele vai ser dividido em três módulos. O primeiro vai ser de autodiagnóstico e finanças, para o empresário se ver, ver como ele está gerindo a sua empresa. O segundo módulo, ele é voltado para o visual de loja. Como está a loja dele? Como que está a minha organização? Como as pessoas veem a minha loja? E o terceiro módulo é de vendas. Como melhorar as vendas? Eu estou treinando meus funcionários? Eles estão desenvolvendo bem essa atividade? Eles estão ali só entregando o que o cliente pede? Como desenvolver isso no funcionário? Bom, esse evento, ele é, ele tem um direcionamento, né? Sim, ele é indicado para micro e pequenas empresas do varejo, tanto de bens quanto de serviços, mas o foco é o varejo. O Varejo Mais, ele é uma parceria da Fê Comércio e do Sebrae. Ele é focado no varejo, é o público específico dele. Bom, a importância então da participação é para que as pessoas conheçam realmente o que é o projeto, né? Sim, para o empresário ir lá, ver como é, como funciona e como tudo isso pode ajudar na gestão e no desenvolvimento e crescimento da empresa. É, para ele buscar algo novo, às vezes ele está há tanto tempo vendendo daquela forma, com a loja daquele jeito, achando que está tudo bem, às vezes ele mexer em uma vitrine e pronto, já dá outra cara para a loja, já chama a atenção, chama o público. É um despertar para o empresário. Bom, com relação à participação, como devem proceder aqueles interessados em estar participando aí desse primeiro momento que é essa palestra que será aí? Isso, para se inscrever na palestra, ela é gratuita, é só ligar aqui no Sebrae 32749601 e fazer a sua inscrição. Aí lá no dia nós, daí nós vamos dar mais informações de como participar do programa, como se inscrever, mas para início é ir nessa palestra, ligar aqui no Sebrae e fazer, e reservar a sua vaga. Bom, nessa palestra que temos aí o palestrante, né, já definido, ali que eles vão confirmar a participação na sequência do projeto. Isso, o palestrante é de Curitiba, é o Leandro Krung, ele é especialista em varejo, em franchising, ele é uma pessoa atuante nessa área, é professor também, então ele tem gabarito para passar para a gente o que está acontecendo, o que tem de novo, o que acontece em outros lugares. Bom, é importante destacar também que o projeto conta aí com o apoio, né, de parceiros. Isso, o evento todo, o Varejo Mais, Sebrae e Fecomércio e com parcerias aqui da cidade, da região. A Câmara da Mulher, que foi, que se empenhou muito para que viesse esse projeto para cá, o Cincoval, o CIMA, a Prefeitura Municipal, representado pela CEMIC e o SINCA. Todas essas entidades são apoiadoras e estarão ajudando a divulgar a participação, incentivando os comerciantes da cidade. Forçando, então, diante de qualquer dúvida, contate o Sebrae. Isso, ligue no Sebrae, 3274-9601. E confira a seguir aqui no TV Paraná Notícias, parceria, oferece a destinação correta do óleo de cozinha usado aqui em Irapongas. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Poço 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas, novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua dona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Rota monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico vinte e quatro horas, cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, rua Perdizes, quinhentos e doze, fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete. Apucarana, rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Uma nova onda no ar em Arapongas Sintonize noventa e um vírgula nove Fala IFM E o óleo de cozinha já utilizado pode contaminar milhares de litros de água se for descartado de maneira incorreta. Por isso aqui em Arapongas uma parceria entre o Rotary Clube Arapongas Amanhecer, CT Design e Autoposto Flamingos está oferecendo para a população um ponto de coleta de óleo usado. A recomendação é que as pessoas façam em casa ou no comércio a coleta correta para que sejam levados em recipiente adequado. O óleo deve ser colocado em uma garrafa PET de dois litros bem tampada. O ponto de coleta está localizado no Posto Flamingos que fica na rua Iratauá dois mil quinhentos e noventa no Conjunto Flamingos. E continuam abertas as matrículas para a EJA Educação de Jovens e Adultos oferecida pelo Colégio Estadual Unidade Polo a partir do segundo semestre deste ano. A EJA oferece ensino fundamental e médio gratuitamente. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela tem por finalidade ajudar os alunos que por algum motivo não puderam concluir os seus estudos na época normal, que deveria da idade normal. Então assim, os pré-requisitos para o aluno ingressar na EJA é o ensino fundamental, ele tem que ter 15 anos completos e o ensino médio, ele tem que ter 18 anos completos. Então esse é o pré-requisito básico e essencial. Além disso, ele tem que nos procurar e trazer toda a sua documentação pessoal, certidão de nascimento, RG, CPF, a conta de luz e o histórico escolar da última escola que ele estudou, para a gente poder analisar e fazer a matrícula na série correspondente a que ele parou. Então, agora, para esse segundo semestre, como você disse, as matrículas já se iniciaram e o prazo final para a gente inserir no sistema é o dia 13 de julho. Então, por isso a gente está pedindo quem tiver interesse para nos procurar. O horário de funcionamento do colégio é manhã, tarde e noite, no turno matutino das 7h30 às 11h30, à tarde da 1h às 17h e à noite das 19h às 22h para atendimento de matrículas. Em relação às disciplinas que são oferecidas? Então, nós temos o cronograma, todo ano é feito o cronograma, semestralmente agora nós fazemos o cronograma e neste cronograma são ofertadas todas as disciplinas do currículo, né? Então, o aluno tem, assim, a opção de escolher as disciplinas que ele quer fazer. Porém, nós só podemos efetivar realmente essas matrículas se nós tivermos o mínimo de 20 alunos matriculados em cada disciplina, né? Então, por isso, às vezes o aluno até faz a matrícula em mais de uma disciplina, mas quando não dá o número, né? No caso, 20 alunos, aí a gente não consegue abrir a disciplina. E quais são os horários oferecidos para a realização do EJ? O horário é noturno, né? Só do noturno, das 19h às 22h e 10h, que é o horário que eles estudam. Bom, e as vantagens são muitas, né? Para quem realiza o EJ até a nível profissional. Sim, né? Porque hoje, para você ingressar no mercado de trabalho, você tem que ter o ensino médio, no mínimo, né? Então, a EJA proporciona isso para os alunos que não conseguiram concluir os seus estudos na época correta, né? Bom, existe também a questão do transporte, né? Sim, é ofertado o transporte público para os alunos, né? Eles têm tudo o que o aluno da rede pública tem de vantagem. No ensino regular, o aluno da EJA também, inclusive, o transporte, a merenda, é tudo igual. Bom, no caso de qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato através do telefone? Isso, o telefone é 3252-2741, ou então vir aqui pessoalmente, que daí nós estaremos dando todas as informações necessárias. Reforçando, então, o prazo final das matrículas no dia 13 de julho e o início das aulas após o recesso. Exatamente, é isso mesmo. E confira a seguir, saiba a importância e os benefícios da coleta seletiva do lixo. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Ligue, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Rota monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Routi. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, rua Perdizes, quinhentos e doze. Fone, quarenta e três. Três, dois, cinco, dois. Cinquenta e quatro, quarenta e sete. Apucarana, rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta. Fone, quarenta e três, trinta e um, vinte e dois, zero um, noventa. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Poço dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do Cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço dois mil e um, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três, dois, cinco, dois, dois, mil e um. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize, noventa e um vírgula nove. Fala aí, FM. A coleta seletiva é o primeiro e o mais importante passo para fazer com que vários tipos de resíduos sigam seu caminho para a reciclagem ou destinação final ambientalmente correta. Pois o resíduo separado corretamente deixa de ser lixo. Aqui em Arapongas, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a participação da população ainda é pequena, diante do potencial de geração de recicláveis. A Secretaria prepara ações para despertar a população para a importância e os benefícios da coleta seletiva. Está aquém do esperado. Tanto na parte operacional, dos caminhões que fazem a coleta, como também da participação da população. O potencial de geração de recicláveis mensal no município de Arapongas é da ordem de 400 toneladas, pela quantidade de lixo gerada diariamente. E nós estamos reciclando algo em torno de 130, 140 toneladas mês, o que significa um terço da capacidade total que o município tem. Evidente que 100% é extremamente complicado, difícil de ser obtido. Mas nós podemos chegar a algumas metas, como, por exemplo, nós temos, através do trabalho de educação ambiental, que nós vamos desenvolver a partir do reinício das aulas, nós vamos buscar aumentar a participação da população nesse processo. e chegar, talvez, aí, queremos, temos como meta chegar a 200 toneladas até o final desse ano, 250 no ano que vem, até 300 toneladas nós teríamos aí algo razoável e que seria extremamente importante para o município, na medida em que gera renda para as pessoas envolvidas nesse trabalho e aumenta a vida útil do nosso aterro sanitário. O que fazer para despertar, derrependo, as pessoas, essa participação maior com relação ao colégio do lixo resclávio aqui na cidade? Ela é uma questão bem objetiva. O aterro nosso sanitário, ele tem vida útil estimada entre dois e três anos. Dois anos se nós continuar com o processo que nós estamos atualmente. de baixa participação da população na reciclagem. Podemos chegar a três anos se melhorarmos a participação da população. Ela é extremamente objetiva. Não há, a curto prazo, um outro espaço no município de Arapongas que possui aí vários mananciais de abastecimento público, de Maringá, com nascentes aqui no município de Arapongas, Londrina, através do Tibagi, Maringá, através do Pirapó. O licenciamento ambiental de estrutura como essa seria bastante complicado. Então nós precisamos ganhar um tempo maior. Entendo que até três anos seria o tempo necessário que nós temos para que o município estabeleça qual será a opção que ela vai adotar nesse espaço de tempo para que o destino dos resíduos sólidos, em especial o lixo domiciliar, seja obtido de forma ambientalmente e socialmente correta. Bom, com relação ao aterro, a eficácia realmente da coleta e da participação da comunidade é fundamental para esse tempo poder ser aumentado? Sem dúvida. Eu acho que não é apenas uma conscientização, é uma realidade. Hoje já existem, como eu citei anteriormente, um novo aterro sanitário convencional, da mesma forma como esse aí, no espaço do município, considerando que nós somos hoje praticamente 38 mil hectares que correspondem à área do município de Arapongas, sendo que 10 mil hectares fazem parte do perímetro urbano. Sobra 28 mil desses 28 mil, 22 mil é a agropecuária que é desenvolvida. Então, cercado de mananciais de abastecimento público de nascentes urbanas é um complicador a mais para nós termos uma terra convencional como esse em outra localidade do município. Existem outras opções que nós estamos estudando e esse espaço de tempo vai dar fôlego para o município repensar essa situação de tal forma que ou nós ingressamos num estudo que está sendo elaborado pela Amepar onde apenas um dos municípios, filiados da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema recolheria, receberia todo o lixo das cidades vizinhas, evidentemente que recebendo royalties ecológicos por esta ação, com todos os fundamentos ambientais bem desenvolvidos. Hoje o aterro sanitário não é mais a tecnologia que separa bem a questão aterro sanitário e o que é um lixão. E você pode ter uma boa condição ambiental, técnica, de desenvolver um trabalho como esse. Está em estudos por parte da Amepar, que está analisando a viabilidade técnica para que dentro de dois anos, dois anos e meio, já comece a receber os residuos sólidos dos municípios nerafiliados, ou então mesmo outras opções que estão aparecendo e estão visitando o município de Arapongas, já estiveram em contato com o prefeito Sérgio Arnof, verificando a viabilidade de uma nova estratégia, uma nova tecnologia que hoje já é disponível, antes impensável, mas hoje é perfeitamente possível, que é o uso, o aproveitamento do lixo domiciliar para geração de energia. E o sistema que nós estamos pensando, que nós estamos estudando e avaliando é a pirólise. Nada a ver com isso, bem diferente do que é a incineração. Ela nada mais é que submeter a grande massa de lixo, e aí você pode jogar sofá, móveis inservíveis, pneus, restos de jardinagem, tudo que você, desde que não seja metal, você pode jogar nessa massa e obter a partir daí a geração de energia através dos processamentos de excelente tecnologia, nos foi apresentado esse trabalho em Maringá e já estamos estudando também esta possibilidade que possa ser implantada aqui no município de Arapongas. Bom, são estudos e levantamentos que são feitos periodicamente. Perfeitamente. Daí a importância de nós melhorarmos o processo da coletiva seletiva. Isso não ocorre de um dia para o outro. Um sistema como esse, de geração de energia através da pirólise, onde os subprodutos que são a energia, produtos para fertilizantes que são gerados e que são de interesse das empresas que querem investir nos municípios, ou mesmo a estratégia de vários municípios se unirem para destinar os seus resíduos no mesmo local, na forma de consórcio. Tudo isso requer tempo. E nós precisamos desse espaço de tempo. Isso não ocorre em 12 meses, 15 meses. Nós precisamos, portanto, de viabilizar, continuar executando e manejando corretamente esse aterro sanitário que hoje nós temos disponível, com vida útil entre dois e três anos. Dois anos se nós não melhorarmos a nossa coletiva seletiva. E até três, se nós tivermos um processo melhor para aumentar a participação da população, que vai beneficiar duas cooperativas envolvidas nesse processo. São 70 trabalhadores. Então é fundamental que nós melhoremos essa situação hoje que predomina na coleta seletiva. Como o secretário disse, tem essa outra vertente. Temos essa situação das cooperativas. Inclusive uma cooperativa recém-criada aqui pelo município de Irapongas, onde essas famílias vivem também com relação à coleta seletiva. Sem dúvida. Eles viviam em condições subhumanas, catando o lixo no aterro sanitário. Ora, se eles estavam lá garimpando o lixo no aterro sanitário, é porque tem material valioso lá. Esse material não era para estar lá. Esse material não poderia ter sido jogado, misturado com o orgânico. Ele teria que ser separado e entregue na usina de reciclagem. Quando você atua de forma decisiva, para que esses trabalhadores envolvidos no processo tenham uma renda melhor e não apenas contem com o subsídio da prefeitura. É importante que eles participem desse processo, tenham uma boa renda e possam desenvolver a sua vida normal. E para isso, o aumento dos recicláveis na coleta seletiva é de fundamental importância sobre esses dois aspectos. A questão social, ambiental e de nós podermos planejarmos o nosso futuro em relação a essa questão da destinação correta dos resíduos sólidos. Há uma harmonia no funcionamento das cooperativas. Sem dúvida. Eles têm não apenas a usina de reciclagem, onde eles usam simultaneamente. A cada semana, uma cooperativa atua no local e processa e beneficia o lixo reciclável coletado pela empresa que faz esse trabalho no município de Arapongos, em todos os bairros, uma vez por semana. E tem também o que foi disponibilizado agora, através da administração do prefeito Sérgio, que é um barracão para cada uma. De tal forma que aquela cooperativa que não estiver atuando na usina de reciclável possa utilizar bem essa estrutura e desenvolvendo, como algumas já estão formalizando, convênios e com empresas grandes geradoras de recicláveis para também movimentar e melhorar a sua renda nesses barracões que foram alugados pela prefeitura para que elas possam desenvolver melhor e obter uma melhor renda no trabalho que elas desenvolvem, que é de grande importância ambiental para o município de Arapongas. Bom, diante de qualquer dúvida, secretário, a comunidade, os populares aqui de Arapongas, eles podem entrar em contato com a secretaria, até para saber, diante de alguma dúvida, os materiais que podem ser colocados nessa coleta seletiva. Esse vai ser um dos objetivos da educação ambiental. Nós temos constatado que dessas 130, 140, às vezes 150 toneladas mensais, algo em torno de 20% chega às vezes nesse nível, são rejeitos. É preciso um melhor esclarecimento nessa área. Nós estamos à disposição na secretaria para orientar nesse sentido, mas vamos, a partir do reinício das aulas, iniciar um processo de educação ambiental, juntas de escola, com as crianças, esse trabalho funciona perfeitamente bem. Aliás, nós temos uma experiência bem sucedida nesse sentido, que foi lá, num terreno, em frente ao CEMEI Pequenos Brilhantes, na Zona Sul, onde também tem a Praça Céu das Artes, onde fizemos um trabalho com as crianças da escola do Antônio Graçano Júnior, e do Maria Ercília, onde os professores desenvolveram um trabalho de conscientização ambiental, ali era considerado quase que um lixão, em pleno coração da Zona Sul, onde se transformou-se aquilo num ecoponto. Diariamente, pessoas destinavam ali resíduos de todos os tipos, desde restos de jardinagem, podas de árvore, lixo domiciliar que acumula água, pneus, sofás, resíduos da indústria eletrônica, enfim, estava transformado ali numa situação absolutamente insustentável. E após o trabalho de educação ambiental que foi feito com as crianças, o local está sob controle. Essa situação melhorou muito. A própria comunidade está participando melhor dessa situação e hoje a situação está absolutamente normalizada. Daí a importância que nós devemos concentrar esforços na questão da educação ambiental para melhorar todos os processos que envolvem a coleta seletiva. E o TV Paraná Notícias termina por aqui. Participe das novas edições através de sugestões e comentários através do e-mail jornalismo.tvparaná.com.br. As notícias de Irapongas você pode acompanhar também diariamente pelo rádio, sintonizando a Fala IFM 91,9, de segunda a sábado, das 11h às 12h30. Até a próxima edição. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Fala IFM 91,9, de segunda a sábada, das 11h às 12h30.